...dos portugueses, já passou inclusivamente como adjunto por este grado de Oliveirense, pela seleção, estava no Valongo. Um olhar mais desatento, pode não parecer nada, um toquezinho apenas, mas... Segunda falta para a Oliveirense. Zé Miranda. E é o subposte e o golo! Que jogada de Zé Miranda, o golo é de Gonçalo Pinto, está feito! O 1-0 na luz, que arrancada pela direita de Zé Miranda e depois assistência com a Olímpios para o segundo posto. Vejam bem aqui a repetição, espetacular. 1-0, Carlos Lozano. É verdade, grande golo, grande lance de inspiração. Há épocas assim, Diogo Rafael, muito bem a descobrir Lucas Ordóñez, que cai para penalti. Penalti para o Efica, Lucas ganha à frente, é uma grande assistência de Diogo Rafael. A encontrar aqui a profundidade do campeão do mundo argentino. E depois, o jogador de Oliveirense não teve grandes hipóteses. Vamos ver aqui, ele consegue fugir primeiro ao Mark Torra e depois... Não, é o chão, não é? É com o stick. Do Lucas Ordóñez, que se libertou ali do Mark Torra. Estava ali marcado pelo Internacional Espanhol, ex-Benfica. Libertou-se dele, libertou-se também. Vamos ao penalti. Carlos Nicolía vai bater e mata! É o 2-0 na luz. Carlos Nicolía a fazer o golo do Efica, a bater Xero Edo. A bola, não sei se o Xero estava à espera de uma rasteira. Sim, ali é uma bola mais rasteira. Nicolía, já vamos aguardar pela retição. Já vamos ver a retição, aqui está. É, na gaveta, sem impacto. Marca o Benfica, marca Carlos Nicolía, 2-0. É, muito bem batido. Muito importante nesta... É o que é. Agora aqui, perigosíssimo Roberto Liberarante. Sim, agora tem que ser azul. Azul, tem que ser, cartão azul para Lucas Martínez. Ali a rasteirar com o stick, Roberto Liberarante. Sim, é sempre daqueles lances em que eu acredito que os treinadores não fiquem muito satisfeitos. Até porque o jogador do Benfica está a patinar para a sua baliza. A bola está na meia pista da equipa do Benfica. Acaba por ser um lance de... Entrar ao livre-nense, volta a ter todos os jogadores. Se não, está a dois minutos em underplay. Nicolía já bateu um penalti. Vamos ver agora o livre-direto. Vai para a stick, cara. Não vai para a finta, Nicolía. Tenta colocar do lado esquerdo de Xanuedo, mas o guarda-redes da livre-dense agora levou a melhor. Eu já não vi o Nicolía partido para a finta no livre-direto há muito tempo. Exatamente. Eu acho que ele tentou, precisamente, surpreender o Xanuedo. Que formidade nos critérios. Porque eu percebo que seja mais difícil marcar... Olha, deixa-me só ver aqui. Porque tem que haver azul. É, 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 não acredito. Incrível. Não acredito, Fred, não acredito. Gonçalo Pinto ganha à frente. Vai isolado para a baliza do Oliveirense. E o que a equipa de arbitragem diz é que há simulação, falta para o Benfica, décima falta e livre-direto. Isto é inacreditável. Isto é inacreditável. O Gonçalo Pinto vai em velocidade para a baliza do Xanuedo. É o Lucas Martínez que não tem outra intenção a não ser carregar, empurrar ou desequilibrar o Gonçalo Pinto. E o árbitro dá a simulação e a décima falta e... E uma situação de possível 3-0 transformada numa possível 2-1. É, é, é o que é. Não dá para perceber. Incrível, incrível. Eu pergunto que interesse é que tem um jogador que vai isolado, com a frente ganha, sem oposição, em direção à baliza, de cavar uma falta e a mandar-se para o chão. Pergunto. Bola parada livre-direto para o Lucas Martínez. Vamos ao apito. Vamos ver o que faz o Lucas Martínez com o Pedro Henrique. Defende o Arredes do Benfica. Ouçam bem o papelhão. É, exatamente, décima primeira. Décima primeira falta para o Benfica. Íamos aqui a... Era um golaço no Roca. Mas a assistência do Diogo Rafael é notável. Cabeça levantada a esperar pelo movimento do Neil Roca. E agora, bate o golo. Marca Bruno de Iberareno. Falta 1 minuto e 23. E vamos ter 1 minuto e 23 terríveis. Tudo em aberto. E agora, imediatamente, como se tinha de esperar, é do Bosch. Pediu novamente um time-out. A bola vai sair do Benfica. Como é óbvio. E a gestão vai... Vamos ver. Vamos ver que tipo de gestão também. É um golo que... Partida. Ele Roca agora a ser desarmado. Atenção. 2 para 1. Da olivarense. Joga para o lado e... E vai pedir time-out. Nono Rezende, de imediato. Pode jogar com o guarda-redes. Pode jogar com o guarda-redes. Contra o guarda-redes. Não será fácil, mas... Também sem entrar... Também é um bem-malto. Carlos Nicolía no remate defende e ainda vai buscar a bola. Muito bem, Nicolía. A olivarense que sai rapidamente. E muito bem, Neil Roca. Nicolía no desarm. 5 segundos. Vai terminar o jogo. E o Benfica já combora na luz. Vitória frente ao olivarense. Num jogo até à última aqui no pavilhão Fidelidade. O Benfica soma mais 3 pontos agora. Frente ao líder isolado do campeonato. Uma vitória importantíssima, Carlos José. É verdade. O Benfica soma mais 3 pontos agora.